Seis, dois, três, três, lateral Ainda me lembro da minha mãe hoje em dia Ainda me lembro do compasso do barulho do chão Ainda me lembro da arena daquela brava Só vem do leu e se fala da vida toda Ainda a mão sempre para a pessoa Ajuda a gente por assim, com prazer o meu lado, não tem Mas eu tenho o jeito que seu bem longe, pra você sair Quando me lembro de todas as noites mal dormidas Para compor uma canção que muda o dia a minha vida Todas essas travas erradas me dentro num tempo sem saída Eu tô com medo, tenho os pênaltos do meu amor Ai, como um medo de todas as noites Para topar uma canção de uma da minha vida Pois essa estrada é uma avenida, é como um dedo sem saída Ai, como um medo de ver os tempos do canão de cor E na frente de uma dos caráims, a maioria doор que vi ser Parece uma festa de um lembração e a minha vida E a pinhação de uma das noites Amém. Amém.